Mais uma noite Não pude te esquecer Um só instante Lembrei assim De todos os momentos Que eu te fiz sofrer Duvidei do teu amor A cada dia Quis ser dono Do teu pensamento Que ilusão Hoje veja o que restou de mim Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender Nossa paixão Meu coração Está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor Não demora Venha me amar Não tenha medo De voltar Pra mim É tão bonito A gente ver no ar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Então vem amor Vamos acender Nossa paixão Meu coração Está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor Não demora Venha me amar Não tenha medo De voltar Pra mim É tão bonito A gente ver no ar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração Está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração, meu coração está pedindo amor, está pedindo amor Meu coração está pedindo amor, está pedindo amor